A onda chegou, arrepia a pele O corpo vibrou, vai seguindo o baile A onda chegou, arrepia a pele O corpo vibrou, vai seguindo o baile Nas plataformas só se ouve E no rodinho só se ouve 3, 2, 1 Balancinho, balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Balancinho, balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Subiu a taxa de swing E eu vejo o povo se jogando Geral, entra na dança, não resiste O balanço vai empurrando Todo mundo largo, passito Todo mundo faz, tá bonito Todo mundo largo, passito Todo mundo largo, passito Todo mundo faz, tá bonito Todo mundo largo, passito 3, 2, 1 Balancinho, balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Balancinho, balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Se entrega, se joga nessa vibe Vem aqui, me pega Me beija com vontade, vê se não me nega Eu tô querendo, mas eu quero amor Eu quero você Se entrega, se joga nessa vibe Vem aqui, me pega Me beija com vontade, vê se não me nega Eu tô querendo, mas eu quero amor Eu quero você Todo mundo largo, passito Todo mundo faz, tá bonito Todo mundo largo, passito 3, 2, 1 Balancinho, balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Vai no balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Vai no balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril